Meu cérebro bugou. Fala pessoal, tudo bem? Vocês viram o último vídeo que eu publiquei aqui no canal, onde eu passei diversas dicas sobre vários tipos de ferramentas de perfuração. Parafusadeira, furadeira, furadeira com impacto, martelete rotativo, martelete rompedor, chave de impacto e parafusadeiras de impacto. Se você ainda não viu, confere lá. O vídeo está bem interessante e quem viu está gostando bastante. Só que lá naquele vídeo, meu cérebro bugou. Eu comentei, e é verdade. Vários inscritos me pedem, me perguntam se é possível, se vale a pena, se é uma boa perfuração, utilizar brocas com vídia, brocas de alvenaria, numa parafusadeira de impacto, numa chave de impacto. E lá no vídeo eu comentei que eu nunca fiz esse tipo de teste, porque eu não tenho nenhuma broca de alvenaria, de vídia para alvenaria, que tenha um encaixe sextavado de um quarto para utilizar em chaves de impacto, parafusadeiras de impacto. E eu ainda comentei, se existe eu não sei, eu nunca vi. Gente, como é que pode? Como o meu cérebro bugou dessa forma? Eu tenho a broca, já usei, já mostrei aqui no canal. Não em alvenaria com chaves de impacto, mas eu já utilizei em parafusadeiras e furadeiras. Quando a gente lida com muitas informações, acontecem essas coisas. A mente da gente buga, a gente esquece das coisas. E no vídeo de hoje é isso que nós vamos fazer. Vamos testar uma broca de alvenaria em chaves de impacto, parafusadeiras de impacto, e vamos comparar em relação a um martelete e também em relação a uma parafusadeira furadeira. Eu sou o Fernando, este é o canal 123Fernando. Seja muito bem-vindo. Pois bem, vamos lá. Provavelmente, o que bugou minha mente, que me fez esquecer que eu tenho essas brocas? Multi Construction da Bosch, com encaixe sextavado de 1 quarto de polegada, que também serve nas parafusadeiras de impacto, foi o fato de eu ter esse outro kit aqui, Multi Construction da Bosch também, por muito mais tempo do que essas. Estas aqui são recentes, e estas eu já tenho alguns anos. Só que estas Multi Construction não tem o encaixe sextavado, é cilíndrico. Então, de alguma forma, isso fez registrar na minha mente que eu não tenho brocas para alvenaria com encaixe sextavado. Mas, enfim, e eu só me dei conta dessa minha falha depois daquele vídeo que eu publiquei com essas dicas sobre várias ferramentas perfurantes, onde lá nos comentários, dois amigos aqui que seguem o canal, o E-Like Tools, ele comentou, nesse vídeo você falou que nunca viu brocas de vidia. A Bosch tem umas chamadas Multi Construction Azul, fura alvenaria e até metal. Aí ele complementou, com encaixe sextavado. A hora que eu vi o comentário, eu falei, meu Deus do céu, como eu pude esquecer isso? E eu tive também a ajuda de outro inscrito aqui do canal, o Samuel Garcia. Ele escreveu, sobre as brocas para encaixe sextavado, compre as brocas Multi Construction Azul da Bosch. Então, Samuel e E-Like Tools, muito obrigado, muito obrigado mesmo. A hora que eu li o comentário de vocês, eu fiquei chocado. Como é que eu esqueci que não só existe, mas eu já tenho as brocas? Enfim, vamos tirar o atraso e agora a gente vai fazer esse teste. Eu vou pegar aqui uma parafusadeira e furadeira. Essa daqui é a Bosch 18V50, uma ótima ferramenta. Vou utilizar aqui na velocidade 2, na função Impacto para Alvenaria. E eu vou utilizar a mesma broca, já fiz até essa marca azul, para que eu consiga perfurar a profundidade igual para todos os testes. Aí, depois da furadeira e parafusadeira, eu vou começar da menor para a maior. Vamos começar aqui com essa parafusadeira de impacto da Cress. Ela é apenas 12V e ela vai utilizar aqui, em caixa sextavado, eu vou conseguir utilizar essa broca. A Cress declara 140 Nm de torque máximo. Aí, depois, nós vamos utilizar a Top Shaq, que já é 18V, é maior, mais forte. Ela declara lá, é meio exagerado, mas eu acho que ela declara 380 Nm, que a gente sabe que dificilmente vai atingir. Como ela é mais forte que a GDX 180 e mais fraca que a GDX 200, eu acredito que ela deve ter em torno de 190 Nm. Ela tem dois ajustes aqui embaixo, de potência e velocidade. Eu vou usar na potência máxima. Aí, em seguida, nós vamos utilizar a Bosch GDX 200, que é mais forte do que aquela Bosch GDX 180. Essa já declara 200 Nm, e a gente sabe que já é uma informação mais confiável. Essa GDX não tem controle de torque nem de velocidade, é apenas o gatilho. E eu vou utilizar a potência máxima no gatilho de todas elas. E, por fim, eu vou comparar o desempenho destas quatro com este martelete perfurador da Makita, também de 18V. Esta já é uma ferramenta própria para perfurar alvenaria, tijolo, concreto e até mesmo pedra. Só que aqui eu não consigo utilizar a mesma broca. Então, eu vou utilizar uma broca SDS Plus, também de 8mm. Esta é de 8mm e esta aqui também de 8mm. Fiz a marcação aqui para que fique exatamente na mesma profundidade. O primeiro teste eu farei neste concretinho, que é muito utilizado para fazer pisos, né? Que você vai encaixando vários bloquinhos desse e faz piso. É muito resistente para pisos, mas não é tão resistente quanto um concreto com britas. Só que o legal do teste neste bloquinho aqui é porque ele é homogêneo. Ele é uma massa só, por igual. Diferente de um concreto, que você pode pegar, dependendo da região, mais brita ou menos brita. Então, ele vai ser um parâmetro. Eu vou cronometrar o tempo que cada ferramenta leva para fazer essa perfuração. E apesar dele ser um concreto macio, se a gente comparar com alvenaria, ele é muito mais duro do que qualquer parede de alvenaria. Então, já vai dar uma ideia do desempenho de chaves de impacto para a fusadeira de impacto em alvenaria. E eu vou perfurar também com aquele concreto usinado super duro. Lá, eu vou precisar refrigerar com água a broca, porque ela vai esquentar bastante. Bora para os testes. Iniciar aqui com a BOT 18V50. Pessoal, eu não consigo ser totalmente preciso. Mas eu vou fazer de tudo para aplicar a mesma força de pressão em todas as ferramentas. E tem um detalhe. Quando a gente utilizar a chave de impacto, tem que fazer um pouco de pressão. Se não fizer, ela não aciona o impacto. Quando eu perfurar, vai subir a montanhazinha aqui de poeira. Então, eu vou encostar a linha azul no topo da montanha de poeira. Certinho aqui na linha. Eu senti que a broca foi escorregando um pouco. Deve ter alargado um pouco o furo. É, deu uma boa largada aqui no furo. Agora, a Cresce, vou pôr na potência máxima aqui, nível 3. Duas coisas interessantes. Deu para ver. Sim, funciona. Fura. Não sei ainda se o tempo foi bom. Só cronometrando na edição do vídeo que eu vou descobrir. Me deu a impressão que foi meio parecido com a furadeira parafusadeira. E a outra questão, tem que pôr bem mais pressão em cima para ativar o impacto. Se não colocar bastante pressão, não ativa o impacto. Por isso que eu fiz muito mais força aqui em cima do que na furadeira. Já na furadeira, não é bom a gente pôr muita pressão. Porque a gente atrapalha o funcionamento do motor e da broca. Outra coisa interessante. Para extrair a broca, ela sai muito mais justa do que na perfuração aqui com a furadeira. Eu senti ela escorregar um pouco também, mas olha só. Ficou um furo muito melhor do que com a furadeira. A furadeira escorregou mais. Agora com a Top Shack. A Top Shack não trava aqui a broca no mandril. Então ela pode me dar muito trabalho para remover a broca. Provavelmente eu vou ter que utilizar uma outra parafusadeira de impacto para conseguir tirar a broca. Potência máxima da Top Shack. Foi muito bem. Me dá a impressão que foi a mais rápida até agora. Até deu quase para tirar a broca por completo. Aqui ela está bem justa, pessoal. Vou engatar aqui na creche para ajudar a tirar. E agora com a GDX-200. Senti que ela escorregou bastante também. Me deu a impressão que foi a mais rápida até agora. E também me deu a impressão que foi a que eu precisei pôr mais força para conseguir ativar os impactos. Bem justa também. Pessoal, não repara os insetos voando aí. Estamos com iluminação e está de noite. Acaba atraindo muito inseto. Agora com o martelete rotativo da Makita DHR171. Próprio para esse tipo de utilização. Olha, é uma perfuração mais precisa. Eu não senti a broca escorregando como nas outras ferramentas. Você que vai estar assistindo vai ver o tempo aí na tela. Olha, pessoal. O tempo eu ainda não sei. Agora a precisão. O martelete rotativo, olha só. É muito mais preciso, tá? E muito mais satisfatório de você utilizar. Vamos fazer o teste agora no concreto usinado. Parafusadeira, furadeira 18V50. Aqui vamos ter que refrigerar com água. Me surpreendeu. Fez uma ótima perfuração aqui. Esse concreto é bem duro. Eu não sei se foi a água que ajudou. Só que também eu senti a broca escorregando. Agora com a Cresce. Lembrando que é até uma comparação injusta. Porque ela é de um porte abaixo. É 12V. Mas é só para a gente ter uma ideia aqui. Um comparativo. É um concreto duro aqui sem chance. Não é a ferramenta ideal. Naquele outro concretinho foi legal. Mas num concreto de verdade não. Agora com a Top Shaq. E aí E aí Parou aqui pessoal, não estou conseguindo aprofundar E definitivamente não é o tipo de ferramenta para esse tipo de uso Tem que fazer muita força para o impacto ficar ligado Cansa bastante Não chegou até o final Ah, esqueci de comentar Todas as baterias estão completamente carregadas, tá? E a parafusadeira e furadeira a 18V50 Ela está com bateria de 5 amperes Top Shaq 4 amperes GDX200 4 amperes O martelete também Com uma bateria de 5 amperes Agora a GDX200 A mais forte que eu tenho aqui das chaves de impacto Parafusadeira de impacto Já foi muito melhor do que a Top Shaq e melhor do que a Cresce Não tenho certeza se foi mais eficiente do que a furadeira 18V50 Também escorregou, mas escorregou menos do que as demais Agora com o martelete nem precisava lubrificar com água, refrigerar Mas eu vou fazer para ficar igual aos outros testes E aqui também não preciso pôr tanta força É notório A eficiência do martelete é muito melhor do que as outras ferramentas A parafusadeira e furadeira Bosch 18V50 Me surpreendeu no furo aqui desse concreto Esse concreto é muito difícil de conseguir perfurar Com furadeiras desse tipo E agora eu vou fazer uma comparação Para a gente ver se o mérito não foi da broca Multiconstruction Vou utilizar agora uma outra broca de 8mm Mas é uma broca comum Também da marca Bosch Tá respondido O mérito da boa perfuração aqui é da broca Multiconstruction Essa outra broca comum da Bosch aqui Sem chance nesse concreto duro Furou bem pouco, demorou bastante Hoje é o dia seguinte, eu tive uma ideia Agora vamos pegar essa mesma broca aqui da Bosch Que não é a Multiconstruction É uma broca comum de vidya E eu vou colocar ela nesse mandril Que tem encaixe SDS Plus Então eu tiro essa broca aqui de martelete Vou colocar esse mandril aqui Para matar a curiosidade O martelete rotativo Ele é excelente para furar concreto Com as brocas SDS Plus E com uma broca comum O que será que acontece? Vamos ver Maquite, sai daí Maquite É pessoal Melhora um pouco sim Porque agora é um martelete Deu para perceber Só que com essa broca aqui Realmente é péssimo Ou as brocas específicas Para SDS Plus Essas brocas que eu estou utilizando aqui São brocas da Maquite Já tem um vídeo que eu mostrei A caixinha que eu comprei Com várias brocas Ou essa Multiconstruction Essa modelo mais novo Que tem encaixe sextavado Porque a antiga também era bem ruim Fazer um furo aqui GDX200 Broca Multiconstruction Seja a mesma De 8 milímetros Bloco de concreto Ó pessoal Vocês reparam Ela não aciona o impacto Eu estou fazendo força Tem que fazer muita força Essa é a grande desvantagem De usar a chave de impacto Para alvenaria Vou tentar ativar com uma mão Eu estou empurrando todo o meu peso Não está ativando Por isso que cansa muito Olha o que eu tenho que fazer Não está ligando o impacto Sem chance Na edição Eu acabo cortando as partes ofegantes Mas aqui Eu tive que fazer Essa posição aqui Com as chaves de impacto Muita força Cansei bastante Então mesmo que alguns casos Furou rápido até De uma maneira Aparentemente satisfatória Não é pessoal É muita força Que você tem que fazer Cansa bastante Já lá no muro Eu não consigo essa posição É aqui Aí eu fiz essa posição aqui E mesmo assim Não ativou o impacto Então é muita força Que tem que pôr Para ativar o impacto E se não ativo o impacto Não adianta Vocês viram Demora muito Então no vídeo de hoje Nós aprendemos Que as parafusadeiras De impacto Chave de impacto São excelentes Para fazer A parafusamento Tanto em parafuso Philips Parafusos Sextavados São incríveis Também para perfurar Aço Como eu já mostrei Alguns vídeos A gente consegue Fazer uma perfuração Muito mais rápido E sem aquecer As brocas E isso vai oferecer Menor desgaste Para as brocas Para perfurar aço Elas também são Um quebra galho Para perfurar madeira Aí vai depender Da dureza Da densidade Da madeira E depende também Da broca Do diâmetro Da broca Do tipo de broca Mas sim Dá para quebrar um galho Em várias ocasiões Perfurando madeira Em alguns casos Ela pode até ser melhor Do que uma parafusadeira Furadeira Para perfurar madeira Em outros casos Elas vão ser bem pior Do que uma parafusadeira Furadeira Tudo depende Do tipo de madeira Tipo de broca E descobrimos Que não pessoal Definitivamente Não são boas Para perfurar concreto A alvenaria Acho que até dá Para quebrar o galho Uma parede de alvenaria Mais macia Não de bloco De concreto Como vocês viram lá De preferência Para instalar Buchas 6 e 8 Até dá para quebrar um galho De repente Você só tem Uma dessas aqui Uma chave de impacto Parafusadeira de impacto Aí você compra Uma broca dessa 6 e uma 8 No máximo Para de vez em quando Quebrar um galho Mas não é a melhor coisa Cansa muito pessoal Muito Mas muito mesmo E mais uma coisa Importante Que nós aprendemos Nesse vídeo de hoje Essa broca aqui Comum da Bosch Que eu mostrei para vocês Uma broca de vídeo Número 8 Ela veio Nesse kit aqui da Bosch Que eu já fiz review Aqui e já mostrei para vocês Lá naquele vídeo Tem muitas pessoas Que falam mal desse kit E muitas pessoas Que elogiam Pelo valor que eu paguei Na época Eu lembro que eu achei sim Muito justo Muito válido Uma boa relação Custo benefício Olha só Vem várias brocas Para perfurar madeira Perfurar metais Perfurar alvenaria Soquetes Martelinho Nível bolha Alicates Enfim É um kit básico Um kit hobby Para você ter em casa Essas brocas aqui Eu já usei bastante Em parede de alvenaria Vai muito bem Você pega uma parafusadeira Furadeira E dá para você fazer Nas paredes Agora teto e piso Sem chance Já é horrível Concreto e pedra Esquece Então às vezes Você fica sofrendo Porque além de não ter Talvez a ferramenta adequada Um martelete rotativo Por exemplo Você ainda tem brocas ruins Ou talvez Nem sejam brocas ruins Mas são brocas assim Standard Para você utilizar Em alvenaria E não brocas para concreto E por parte Isso é culpa das próprias marcas Porque não é tão simples Não é tão comum Você ir comprar brocas de vídeo E está ali a especificação Ó Essa broca é mais adequada Para alvenaria leve Essa broca é mais adequada Para concretinho leve E essa broca é adequada Para pedras e concretos pesados Concreto usinado Até tem algumas marcas Que fazem isso Mas não é comum Infelizmente Então uma dica é Não economize Quando você for comprar brocas A broca É o principal acessório É a principal ferramenta Que vai realizar o serviço De que adianta Às vezes você gastar Investir um dinheirão Numa baita parafusadeira Numa baita furadeira E depois economizar nas brocas Não faça isso É bobagem É melhor você comprar Uma máquina inferior Um pouco inferior Mas ter os acessórios As brocas de alta qualidade Então broquinha comum Divide E esquece Para concreto e pedra Essas brocas aqui Multi construction São muito boas Excelentes São do modelo mais recente Essa daqui Que eu tenho mais antiga Que eu já fiz vídeo Tem aqui no canal também Eu não recomendo Essas aqui Eu não gostei Deixam bastante a desejar Agora Essas aqui Já são muito boas Essa vem aqui Escrito Linha expert da Bosch E essas brocas aqui SDS Plus Eu estou gostando muito São aquelas da Makita Desse joguinho Que eu falei para vocês Lá naquele vídeo Que tem o título Que eu aposentei Minhas furadeiras de impacto Eu mostro Eu paguei na época 143 reais Com 14 brocas Sai aproximadamente 10 reais Pessoal Cada broca É um preço médio Porque a gente vai ter brocas menores E vai ter brocas bem maiores Então na média 10 reais Por brocas de alta qualidade Vale muito a pena Não utilize as mais baratinhas Não compre brocas baratinhas Porque dificilmente A gente vai saber Se as brocas são boas Eu aqui nesses testes Que eu fiz aqui Com as parafusadeiras E chaves de impacto Definitivamente Eu não vou recomendar Para você Compre essas brocas aqui Que vai ser um bom quebra galho Não Vai ser só um quebra galho Para alguns casos Principalmente Quando for assim Perfuração de pisos Para baixo Vocês viram No muro Já é muita força No teto Então esquece Você vai sofrer demais Caso você já tenha Tido experiência Com esse tipo de utilização Deixe nos comentários Compartilha com a gente Você se deu bem Ou se deu mal E agora chegou a hora Do presente do canal 123 Fernando E o presente de hoje É essa pistola pulverizadora 400 watts de potência Da marca OZ Ferramentas É uma ferramenta nova na caixa Nunca foi utilizada Nós já fizemos aqui o sorteio Para um sortudo aqui do canal Mas infelizmente Ele não entrou em contato Conosco até hoje Então nós vamos refazer O sorteio dela para vocês Para isso Eu vou sortear Alguns dos comentários Lá no vídeo Do curso 7 em 1 Da Global Tech Que é um curso de capacitação Em eletrodomésticos Para você que quer aprender Tanto para consertar Os seus próprios eletrodomésticos Ou para quem quer Abrir um comércio Abrir um negócio próprio Iniciar a sua rede De assistência técnica autorizada Esse curso eu estou divulgando Tem esse vídeo aqui Pessoal é completo Explico todos os detalhes É um curso muito bom Curso profissionalizante Tem dicas onde comprar Peças baratas Como consertar forno Elétrico microondas São 7 cursos em 1 E está com uma promoção Imperdível E neste vídeo Eu passo todos os detalhes E todas as vantagens Que estão inclusas Neste curso Muitos inscritos Aqui do canal Já estão fazendo o curso Estão gostando bastante Os feedbacks São excelentes E eu ainda vou Sortear muitas ferramentas Baseado nos comentários Desse vídeo Por enquanto Temos apenas 500 e poucos comentários Eu vou pegar a URL Desse vídeo E vou colar lá No nosso aplicativo Que faz o sorteio Que é o Comment Picker E ele vai gerar aqui Todos os comentários válidos Prontinho 443 comentários Que vão concorrer Não somente A OZ Mas o Felizardo Que ganhar essa pistola Vai ganhar também Totalmente grátis Esse pacote Do curso 7 em 1 Da Globaltech Dois presentes Para a mesma pessoa Boa sorte a todos Quem será o Felizardo Ganhador? Vamos lá Gabriel de Moraes Parabéns Gabriel O Gabriel escreveu aqui Muito bons cursos E é bom sempre agregar conhecimento Exatamente Gabriel Vamos ver o comentário dele Lá no vídeo Olha só Foi há 11 dias atrás E eu ainda nem tinha curtido Aqui Esse comentário do Gabriel Muito obrigado E parabéns Gabriel de Moraes Inclusive Ele é membro do canal Tem aqui A claquete Olha que legal Olha aqui Gabriel Moraes Inscrito público E membro do canal Há 3 meses Que bacana Parabéns Gabriel Você já nos apoia aqui Já é fã do canal E é membro também Poxa vida Muito obrigado Que legal Fiquei feliz Que um membro ganhou aqui Os dois presentes Gabriel você tem 15 dias Para mandar um e-mail Para a gente No contato Arroba 123fernando.com.br Informando seus dados Completos Para a gente poder te mandar A pistola pulverizadora E também liberar o acesso Ao seu curso Lá na Hotmart E a todos os demais Continue torcendo A sua hora vai chegar Muito obrigado Pelo prestígio E apoio Ao nosso canal Ao nosso trabalho Aqui no YouTube Um grande abraço E até o próximo vídeo